Bom, às 11 horas e 10 minutos do dia 16 de março de 2006, na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar as causas do grande número de mortes e incapacitações de profissionais da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, as circunstâncias e consequências para o Estado, para os familiares e para a população, dou por aberto os trabalhos, agradecendo a presença da doutora Glaucia Maria da Costa Santana, titular da 6ª Promotoria de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, e já contando também com a presença, deputado Wagner Montes, vice-presidente, deputada Marta Rocha, delegado, é delegado aí, deputado Iranil do campus, eu falo, deputado Zaqueu Teixeira está chegando, que é o nosso relator, está na Secretaria de Cultura, está vindo rapidamente. Antes de nós iniciarmos, tratando o tema da nossa reunião, eu vou passar as mãos dos membros da comissão, um calendário das nossas últimas atividades, já foi passado, dizendo que somente estamos pendentes da confirmação das pesquisadoras da Fiocruz. doutora Ednilza Ramos de Souza, que não é da minha família, e Maria Cecília Minaio, fizeram trabalhos importantes de pesquisa na área da segurança pública, a vitimação de policiais, vamos ver se elas comparecem para a contribuição. Então, está aqui o calendário, então vamos dar início ao motivo da nossa audiência pública, da nossa reunião, dizendo que é muito importante a sua participação pelo conhecimento acumulado, pela experiência que tem, ainda mais nesses últimos dias em que a tragédia se abateu na área da segurança pública, com muitos policiais mortos, feridos, e ainda havendo alguma especulação sobre a causa, porque é um desafio a qualquer padrão até de anormalidade. Chegamos a um ponto de... da evigência de uma reflexão sobre as causas também, porque há um enaltecimento do modelo, a política de segurança pública chegou a ser tão consagrada que o secretário de Estado da Segurança Pública talvez tenha sido, numa fase anterior, uma espécie de juiz Sérgio Moro. Chegava nos restaurantes, era aplaudido, onde ele chegava, havia uma manifestação de reconhecimento. Mas, com o passar do tempo, não sei se houve um esgotamento, ou se, na verdade, o modelo, na sua essência, já trazia os... já trazia o veneno, chama-se... é iatrogênese, né? Já tinha no seu gênero uma contradição. Eu, que estou aqui há algum tempo, desde... de uma política de segurança pública, que, na minha visão, se baseia em premissa errada, vaticinei. Eu não tinha dúvidas de que o modelo teria esse tipo de consequência. Aprofundaria. pelo menos deu mais visibilidade à morte de policiais, que, durante muito tempo, isso ficou sem a abordagem pela mídia, a abordagem exigida. Mesmo as inteligências se dedicavam ao estudo da segurança pública, não se voltavam para o sacrifício imposto aos profissionais da segurança pública. Inclusive, aprofundando o entendimento de que os policiais, os agentes da segurança pública, quando morrem vítimas da insegurança, estão no cumprimento do dever, não fazem mais do que sua obrigação. Então, agradecer e, como é, não ser que algum membro da comissão queira fazer uma intervenção inicial, passar a palavra para a vossa excelência, para uma explanação inicial e, depois, poderemos fazer as nossas indagações. Deputado Wagner Mendes. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Marta Rocha, deputada Eliane Nino do Campos, presidente e deputado Paulo Ramos. Prazer enorme receber a doutora Glaucia Santana, uma das mais dignas representantes do Ministério Público. E, talvez, esteja dentro das suas alegações iniciais, eu vou me referir principalmente ao TAC, o Termo de Ajustes de Conduta, que em julho de 2015 foi assinado entre o Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público, na época, e continua sendo representado por vossa excelência, sobre o que se tratava esse TAC, ou sobre o que se trata. E vou fazer outras perguntas que, talvez, estejam também com relação ao TAC. Há referência no TAC à saúde e à segurança do policial militar? O que ficou estipulado? O que será feito para melhorar a segurança do policial nas ruas? Está estipulado se vai haver curso de capacitação e formação do policial militar? Foi discutido no TAC a estrutura das unidades de polícia, tais como carga horária dos policiais, condições de dormitórios, escalas de trabalho, etc. No TAC há referência às medidas de proteção contra o abuso de poder? Quer dizer, isso tudo dentro da pergunta do TAC, depois, se a senhora tiver alguma dúvida, eu refaço as perguntas. É o que eu tenho a falar, doutora Glaucia. Deputada Leandro Gil Campos, deputada Marta Rocha. Ansiosa por ouvi-la. Apenas saudar o nosso presidente, nossos companheiros, e dizer da nossa alegria de reencontrar a doutora Glaucia, ansiosa por ouvi-la, só isso. Então, pelo menos pedir, colocar em votação a prorrogação dos nossos trabalhos, para que possamos... Favorável. Aprovado. Para dar um intervalo que eu dei ao deputado Valinier Montes, fez assim, né, um... Tá bom, foi longe demais, mas de qualquer maneira foi bom. Doutora Glaucia, por favor, agradecendo mais uma vez. Eu pensei que o deputado Fábio fosse elogiado, doutora Glaucia, e não fazer a chegada. Muito obrigada. Sentei, senhor presidente dessa CPI, e digníssimos integrantes, deputados, representantes da sociedade. É uma alegria estar aqui, é a minha primeira oportunidade nessa casa, para falar deste assunto que me é tão caro e sobre o qual eu já me debruço e me dedico desde 2013. Eu quero fazer só um histórico de como tudo isso começou, e fazer uma explanação abordando os questionamentos do deputado Wagner Montes. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de trazer essa contribuição, porque ela é importante para receber também a contribuição do Parlamento. Permanentemente nós vamos precisar interagir para que isso que está aí estabelecido no TAC possa se tornar realidade, e a gente possa garantir a execução disso. Essa semana, por exemplo, a Assembleia Legislativa deu uma demonstração efetiva de sua força e de sua importância nesse processo, ao derrubar um veto do governador que havia subtraído da proposta orçamentária as verbas garantidoras das ações desse termo de ajustamento de conduta. Bom, lá em 2013 nós recebemos uma avalanche de ouvidorias, através do sistema do Ministério Público, de queijas generalizadas, vindas especialmente de policiais militares, que estavam no fronte com todo tipo de sofrimento. Eles reclamavam desde carga horária até as condições de trabalho. Inicialmente, no Ministério Público, nós tivemos alguma dificuldade de intervir nessas questões, exatamente por conta da regência da Polícia Militar, que é totalmente diferente do civil, e por conta das questões da economia interna, o Ministério Público dizer qual é a escala ideal de trabalho, me parece que não cabe. Nosso papel é um pouco diferente disso. Nós somos, na verdade, fomentadores das políticas públicas. A gente deve atuar para fazer, modificar os quadros, sem, entretanto, dizer qual o caminho a ser seguido. Então, naquele primeiro momento, a gente repelia essa intervenção nas questões administrativas. Acontece que, num dado momento, esse número de reclamações ultrapassou a casa das mil reclamações. Eu achei que aquilo podia representar um grito de socorro, uma solicitação de intervenção, porque a categoria não tem uma representação sindical, não pode ter, não pode fazer greve, tem uma representação através de associações que nem sempre são ouvidas, carece, às vezes, de legitimidade. Eles encontram muito eco aqui no Parlamento. Mas, nas categorias profissionais, essas categorias não são muito bem ouvidas pelos poderes constituídos. Então, resolvi fazer uma visita a algumas unidades de polícia pacificadora, depois de ter feito um levantamento estatístico de onde elas se concentravam, de onde é que elas vinham em sua maioria. Descobrimos que era no Complexo da Penha, o outro lado do Complexo do Alemão. E aí, comecei a visitar. Eu ia a cada UPP, conversava com o policial, fui de surpresa em todas elas, as quatro UPPs daquele complexo. E aí, eu ia conversando com o policial, subia, conversava com mais um no outro plano, onde tinha outro container, até chegar às bases. Conversava com os policiais das bases, e aí eu fui descobrindo que era a causa, justa causa de intervenção imediata. Começamos, então, a instruir o inquérito civil, tentando traçar um diagnóstico. Procurei a polícia militar, fui muito bem recebida, tive portas abertas e consegui toda sorte de informações, porque eles também, o comando também, entendia e queria uma ajuda que viesse de qualquer pessoa, que viesse de qualquer instituição, tamanha a precariedade de trabalho que eles estavam submetidos. E aí, eu mapeei. Mapeei desde situação de trabalho como instalações, carga horária, benefícios, alojamentos, armamento. Inclusive, chegamos à questão da proteção da saúde mental e física, o atendimento nas unidades de saúde, o sistema FUSPOM, que é uma questão muito delicada também, que eu já acompanhava antes, eu aprofundei um pouco mais nessa seara. E aí, eu descobri, inclusive, e toda vez que falo disso, eu encontro muitas pessoas que não sabem, que o policial militar, inclusive, compra a sua farda. É assim, só para dar um dado da sordidez dessa história, policial militar que nos representa, eu olho na rua, vejo uma viatura e vejo um policial militar, ele ali representa o Estado e eu estou representada nele. Acontece que ele tira da sua remuneração, do seu salário, dinheiro para comprar o uniforme. De acordo com as normas, a polícia militar deveria custear o Estado, deveria custear o uniforme do soldado e do cabo, só desses praças iniciais, e os demais têm o dever de adquirir com seus próprios recursos. Mas nem os praças, soldados e cabos, recebiam mais do que uma vez. Eles recebiam os uniformes tão somente quando entravam na instituição, isso é assim até hoje, e não mais. E aí a gente vê que não há sequer uma homogeneidade no uniforme que eles usam. Basta olhar na rua e a gente vê. A propósito disso, eu comecei a visitar as lojas que vendem. Eu fui a cinco lojas, em três delas eu compraria o uniforme, farda, sem me apresentar como policial militar. Dentro do quartel general, inclusive, eu estive lá dentro, quando estava na hora da nota fiscal, fiz toda a compra, pedi os itens, disse, agora a senhora pode, por favor, emitir a nota fiscal. Quando ela ia emitir, eu perguntei, a senhora não vai pedir minha identificação? Ela disse, não, mas a senhora é policial. Não, eu não sou policial. Não, mas como é que a senhora está aqui dentro? Estou aqui dentro, comprando sem ser policial. Bom, levei isso ao conhecimento do comando, o sistema de controle melhorou um pouquinho, mas isso não significa solução. Isso é só para dar uma nota de quanto se fez para apurar tudo isso. Bom, de posse de todas essas informações, eu comecei as negociações com o governo do Estado, com a Secretaria de Segurança Pública, com o Comando Geral da Polícia Militar, e com os poderes constituídos. Eu não me fiz de rogada e fui a todos aqueles que precisavam, mereciam saber deste trabalho, porque era uma novidade, era muito mais do que necessário um investimento extra na área da segurança pública, e a gente precisava fazer com que todas as autoridades dos poderes constituídos também participassem dessa luta. Então, fui ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, ao presidente da Alerje, só não fui ao Poder Judiciário, porque, de fato, não haveria nenhuma interface, porque o Judiciário só vai atuar quando há uma provocação pela via do processo. Então, não era o caso, porque a nossa tentativa de atuação era extrajudicial, o que nós queríamos fazer era resolver um problema sem ter que levar ao Judiciário, então, não fui ao Judiciário. Mas fui a todos os secretários que tinham interface com a questão, a sociedade civil organizada, falei com pessoas da academia, conversei com sociólogos, fui no serviço, perdão, no núcleo de estudos de segurança pública da UERJ, tive ajuda de professores eméritos, como Luiz Eduardo Soares e Inácio Cano, falei com o professor Michel Misse, enfim. Nós democratizamos essa discussão e no Ministério Público nem se fala, a gente conversou com todos os segmentos que tinham também relação com isso, infância e juventude, enfim, toda dificuldade que nos era colocada por quem estava submetido a essa situação de funcionamento, nós reverberamos de alguma maneira. A negociação do TAC foi muito delicada, porque havia um desejo, claro, espontâneo do governador e firmá-lo, mas havia dificuldade financeira, que já se apresentava no primeiro semestre do ano passado, então havia um documento escrito da Secretaria de Planejamento, de que não assinassem o TAC, porque não tinha condições com aquilo que nós pedíamos de ser cumprido nos anos que a gente propunha. Então, houve muita negociação, houve muita renúncia a um modelo inicial desse termo de ajustamento de conduta, que acabou sendo firmado, ainda que com subtrações que seriam importantes para a polícia, com algum resultado prático e alguma importância no avanço, que nós não podemos subestimar. Inicialmente, nós pedíamos 6 bilhões de reais para a gente desenvolver todas essas ações, o TAC acabou sendo firmado com 4 bilhões de reais de recursos extra para a aplicação dessas ações previstas, e no curso das negociações, uma condição que a Procuradoria-Geral do Estado fez ao Ministério Público era de inclusão de uma cláusula que protegesse o governador em caso de crise econômica. Na verdade, a gente já vivia a crise, não tínhamos domínio sobre ela, e o Ministério Público não se fez jogar também, cedeu um pacto dessa envergadura, ele exige cessão de parte a parte. Então, nós cedemos onde foi possível para que a gente tivesse isso que aqui existe, e ao longo de 6 anos, a gente agora desenvolvesse medidas para torná-lo viável, verdadeiro, crível. O governador assinou, mesmo contra a vontade dos seus assessores que informavam o risco, e o Ministério Público assumiu o compromisso de entender a crise e trabalhar durante a crise para que isso se torne verdade. Então, eu hoje olho para esse trabalho e vejo que, ainda que estejamos num momento difícil no governo do Estado, nós temos um instrumento que orienta, de alguma forma, a política de segurança pública no que toca com a ação da polícia militar, e que cabe a nós todos agora nos unirmos, cada instituição com o seu papel, para colaborar para que isso vire realidade. No curso desse trabalho, também me veio solicitação de desenvolver essa mesma tratativa com a polícia civil, apurar todas as condições da polícia civil, e também buscar um ajustamento de conduto, um investimento extra na polícia civil, isso já está sendo feito, não foi possível trabalhar em paralelo com as duas instituições, porque foi casuístico, eu acabei me inteirando desse assunto, dessa forma que eu relatei aqui, pelas ouvidorias do MP, e na polícia civil, a gente não recebeu essa quantidade de reclamações, embora a gente saiba que a necessidade era premente. Então, foi um caminho inverso. A polícia civil, eu quis criar, provoquei a situação, e eu fui buscar os dados, estou instruindo o inquérito civil para este fim, e espero, quero crer, que será possível também trabalhar para fechar o sistema de segurança pública, não apenas com a questão da polícia militar. Firmado o TAC, veio a crise expressa. Então, nós estamos... E houve também um cronograma de desembolso paulatino, já considerando a crise, no primeiro semestre de 2015, com o investimento, neste ano de 2016, de apenas 200 milhões de reais. E isso vai ser, está aí na cláusula, eu estou trazendo uma cópia do TAC para deixar, embora eu já tenha enviado para alguns, mas eu posso deixar aqui com a presidência, se o senhor não tem, e também para os anais da... Oficialmente. Não é? Isso. Então, eu... E aí o cronograma de desembolso está aí na cláusula 2.1, são 200 milhões para 2016, 300 milhões para 2017, 500 milhões para 2018, e o que resta, não ficou determinado quantia por ano, porque o governador deve ser outro, não cabia a nós intervir na discricionariedade dele. O que é certo é que, no prazo de seis anos, a quantia de 4 bilhões deve ser aplicada. É para isso que nós vamos trabalhar. O governador assumiu, com o Ministério Público, o compromisso, de, na gestão dele, aplicar os 4 bilhões. Ele não quer deixar isso para o próximo governante. Contudo, a Procuradoria Geral do Estado orientou para que ele assinasse, dentro dos critérios da execução dele, o que fosse possível nesse planejamento. Hoje nós sabemos que nem isso é possível, mas nós criamos os instrumentos para que, em havendo recursos, a gente possa invocar o dispositivo que agora, através da derrubada do veto, foi reinserido na lei somentária, para que a gente possa executar essas ações. O TAC, ele tem um viés de atenção ao policial militar, mas também de controle do abuso. E é na parte do controle do abuso que me parece que tem pertinência essa nossa reunião. Eu, aproveitando agora que estou falando aqui na Leste pela primeira vez do TAC, eu torno público algo que eu farei oficialmente junto com a Comissão de Segurança Pública, por ocasião da assinatura do TAC, nós incluímos nesse termo a criação de um grupo de atuação especial em segurança pública. Isso foi um compromisso que o Ministério Público assumiu de se dedicar um pouco mais, com exclusividade, através de um grupo de promotores, a essa questão. E esse grupo foi criado no dia 30 de dezembro de 2015, o último dia útil do ano. E isso foi publicado no dia 4 de janeiro, a criação desse grupo. E esse grupo começou a trabalhar no mês de fevereiro, ele foi implementado em fevereiro. E nessa segunda-feira, hoje é quarta, no dia 14, eu assumi a coordenação deste grupo. Então, me afastei da minha promotoria de justiça para me dedicar exclusivamente a essa questão da segurança pública no nosso estado. Então, me tornei a coordenadora e venho pedir uma agenda com a Comissão de Segurança para fazer essa apresentação, mas não posso perder a oportunidade de já me apresentar aqui como integrante de um grupo que pretende desenvolver esses trabalhos na área da segurança pública que vão para além da polícia militar. Vamos continuar cuidando da polícia civil e tem uma novidade que é uma novidade que só o estado do Rio de Janeiro incluiu nessa atuação do controle externo da atividade policial que é a contemplação também do controle do sistema prisional. Então, nós vamos cuidar também do sistema prisional. O desafio é imenso, a gente tem muito a fazer pela frente, sabemos que não é uma tarefa simples, mas estamos com fé e energia para qualquer passo que possa ser dado no sentido da melhoria dessas condições. Quem vai nos agradecer é a sociedade. E aí, voltando para o TAC novamente, qual foi o viés que nós adotamos? O primeiro viés de dar condições à polícia militar, condições melhores de trabalho, e o segundo viés de controlar os abusos. Então, dentro do TAC, logo em seguida, a criação desse grupo de atuação especial em segurança pública, nós criamos um capítulo de contenção do abuso e da força letal. Nós temos, de um lado, o policial militar subjugado a uma situação onde ele não tem arma decente, onde ele tem que comprar o próprio uniforme, onde ele não tem alojamento para ele descansar, quando ele tem uma escala de trabalho que é inevitável, mal remunerado, e do outro lado, nós temos esse policial criticado pela sociedade que não conhece esta face. Conhece pouco. Toda vez que eu falo sobre isso, eu observo quanto é necessário mostrar que o nosso policial militar é, na verdade, um herói. Mas ele também comete erros. E nós chegamos a uma conclusão de que esses erros decorrem de falta de capacitação. Então, a capacitação já está sendo implementada. Há muitas questões aqui no TAC que não dependem de recursos e só dependem de gestão. O que depende de gestão já vem sendo trabalhado através dessa inter-relação entre o Ministério Público e diretamente com a Polícia Militar. Tem um grupo de policiais que integra uma comissão que interagem comigo online full-time e a gente se reúne com muita frequência. Então, a gente tem avançado. Incapacitação, por exemplo, posso dizer que já avançamos muito. Até o currículo, a grade curricular do treinamento inicial do curso de formação dos policiais já contempla ações do TAC. Independentemente do TAC ter sido firmado. Isso a gente conseguiu antes mesmo do TAC ter sido firmado. Então, estamos trabalhando nisso, estamos trabalhando com as escalas de trabalho, estamos trabalhando com o conforto do policial que tem uma escala de 24 horas e ele sim precisa de conforto porque dentro dessas 24 horas ele precisa descansar oito horas e ele não tem onde dormir e aí ele improvisa um alojamento e aí ele fica em condição indigna e aí ele fica com a sua saúde mental afetada. Então, nós estamos trabalhando em todos esses segmentos, em todos esses setores com a ajuda da Secretaria de Segurança Pública também com as suas subsecretarias. Enfim, e na parte que toca aqui com a CPI, a gente está começando agora um trabalho de controle dos autos de resistência. Nós tivemos reunião na tarde de ontem com o chefe de polícia civil, já existe um grupo de policiais destacados para fazer firmar ou dar observar um protocolo que consta também do TAC. lá no último capítulo a gente disse aqui o que seria para nós prima face um ideal de atuação quando há uma intervenção policial com resultado morte e remaneça dúvidas sobre a autoria desse disparo, sobre a autoria desse homicídio. E aí nós criamos na cláusula décima alguns protocolos que já vêm sendo observados pela polícia militar e agora com o controle da polícia civil. Claro que isso tudo vai ser, está sendo aperfeiçoado pelas próprias polícias e a partir de fevereiro de 2016 com uma nova visão desse assunto a polícia civil está deslocando para as delegacias de homicídio a apuração dessas, dos crimes decorrentes de intervenção policial, perdão, das mortes dos crimes não, nós não sabemos se é crime, das mortes decorrentes de ação policial e o Ministério Público através do GAESP agora começa a integrar também esse grupo. nós vamos trabalhar em três frentes em três caminhos vamos trabalhar daqui para frente com a polícia civil dentro dessa nova estrutura esse novo protocolo que por si só já vai ser vai ter um caráter pedagógico importantíssimo vai diminuir a ação contra o cidadão ou o erro nessa atividade tão delicada que é prestar o serviço de segurança pública vamos trabalhar nos acervos começando 2015 depois 2014 aos poucos de acordo com as nossas condições de trabalho porque nós precisamos muito da delegacia de homicídios para fazer a reprodução a reconstituição do fato para que a gente chegue a uma conclusão e pretendemos sim proteger o bom policial defender a causa dele e punir aquele que praticou o desvio de função aquele que praticou o abuso então do lado de um lado desse taque a gente protege o policial preocupa com a saúde mental, física condição de trabalho de outro lado a gente exige dele o atuar dentro da lei nessa faceta da exigência do atuar dentro da lei nós nos voltamos para a sociedade estamos dizendo para a sociedade olha direitos humanos não serão violados nós vamos evitar isso e esse policial que violar direitos humanos vai sofrer a responsabilidade da lei é nessa área nessa nessa lógica que nós pretendemos atuar nós não teremos condições de avaliar para trás todos os autos de resistência porque o tempo não nos favorece reconstituir fatos encontrar pessoas de ocorrências muito antigas não nos levarão a um bom resultado então nós acreditamos que nós temos que trabalhar do mais presente ao mais remoto o que seja possível até para dar esse caráter pedagógico e dizer para a corporação estamos ao seu lado mas busque o caminho da lei acerte atue no sentido de respeitar os direitos das pessoas eu acho que essa exposição inicial pode servir para agora eu me submeter às perguntas a não ser que os senhores prefiram que eu continue falando eu já falo muito acho melhor ouvir isso presidente questão de ordem deputado iranildo campos senhora promotora doutora grauça maria fiquei muito satisfeito conheço a senhora de nome hoje que tive o prazer de conhecer pessoalmente foi oportuno as suas explicações as suas colocações muito importante mas durante toda a sua fala eu anotei algumas coisas aqui que eu queria tirar essas dúvidas que é muito importante para todos nós aqui primeiro dizer que a Assembleia hoje hoje não com a criação dessa CPI hoje aqui tem a CPI que que vê o alto de resistência devido a um fato ou alguns fatos que aconteceram no ano passado policial foi filmado e tal o bandido lá no morro aí botaram não vamos direitos humanos vamos fazer a CPI dos altos de resistência e nessa ocasião o nosso companheiro nosso amigo deputado Paulo Ramos achou oportuno também abrir uma CPI sobre a morte de policiais porque o que que vem de mais jornal não é a morte de policiais é justamente a morte do bandido e principalmente quando alguma coisa é errado então esse trabalho desse termo de ajuste de conduta que o Ministério Público está fazendo através da senhora é muito importante para nos sinalizar e para nos orientar e para o nosso conhecimento mas é importante também que a sociedade tome conhecimento disso esse trabalho que a senhora vem fazendo com seus companheiros e com a sua assessoria por exemplo a senhora falou muito pouco da formação profissional ela falou agora no final da capacitação a formação profissional é a capacitação para mim seja policial civil ou militar até porque eu sou militar seria muito importante aí que está a morte de muitos policiais que nós quando eu digo nós é todo o poder todos os poderes que não atenta para isso é a formação profissionais no lado psicológico e no lado de capacitação Cefap a senhora falou no QG dá uma visita no Cefap que é importante a senhora ver a formação a senhora vai ver quantos erros tem hoje nessa formação na academia de polícia também é formação é equivocada contanto que o secretário de segurança chegou um momento dele falar assim não eu tenho que botar o BOP lá para ensinar os policiais da UPP que eles não estavam preparados e não estão preparados para isso por isso que vem morrendo que o crime não se combate só com tiro e porrada o crime se combate com inteligência e com ressocialização daquelas famílias que não tiveram chance na vida o outro ponto que eu quero citar para a senhora que seria importante dentro desse TAC o bandido ele trocou tiro com a polícia o que ele fizer ele tem condições ele tem recurso bota um advogado o PM ou policial civil o que ganha hoje com a sua família ele tem dificuldade de moradia que não pode morar em qualquer lugar não tem condição de comprar casa antigamente eu acho que teve até uma época que teve um projeto que o policial militar o policial civil tinha uma condição de comprar casa mas não tem aí o policial ele troca tiro ele prende ele faz o que for no flagrante na delegacia o que for ele está sozinho ele não tem um assessoramento jurídico nenhum essa é uma realidade e depois quando ele responde por qualquer procedimento ele tem que colocar do bolso dele com o recurso dele um advogado para se defender a gente vê dezenas centenas de casos aí de policial civil militar o atendimento da saúde é importante isso também na moradia então hoje se fala muito no alto de resistência mas o alto de resistência é policial teria que ter um outro nome do alto de resistência quando o policial morre aí é o crime normal o policial já responde o crime normal o alto de resistência e eu pergunto a senhora que a senhora talvez não é de repente não está na alçada da vossa excelência mas a senhora pode dizer para nós aqui alguma coisinha sobre isso que a senhora de repente as informações da senhora são mais concretas e mais recentes do que a nossa como está a punição dos responsáveis ou dos possíveis responsáveis do policial que veio a falecer no Cefap do aluno que veio devido a exercícios no sol e tudo veio a falecer como está isso acabou o assunto como está o andamento se for possível assim o nobre colega deputado presidente Paulo Ramos também falar alguma coisa sobre esse envolvimento de oficiais nessa nesse desvio de medicação de coisas na polícia militar essas coisas às vezes não tem até uma repercussão de imediato na imprensa mas depois as coisas vão sendo esquecidas e abafadas e nós precisamos de repente nos engrandecer com essas informações se for possível de repente não é da alçada de vossa excelência então me dou por satisfeito se for possível a senhora fazer algum esclarecimento do que eu falei não tem problema mas esse o termo de ajuste de conduta eu queria ter uma cópia para mim lutar também por isso que nós precisamos vocês precisam também que nós deputados também venham para a tribuna falem botem na imprensa discutem com suas lideranças nas suas cidades nos seus meios políticos a importância que o Ministério Público está fazendo nisso aí porque o político o serviço público tem medo muito de Ministério Público de imprensa de Polícia Federal tem que ser assim não resolve por bem tem que resolver na pancada vamos ver o que vai acontecer se vão resolver quando a senhora fala assim o termo de ajuste de conduta está assim, assim, assim a senhora a senhora tem um ânimo eu também tenho eu acredito eu não vou desanimar a senhora não vai desanimar mas a gente sabe que é difícil as coisas acontecer é difícil dar essa sustentação e cumprir o que foi ajustado nisso aí então muito obrigado pela presença a senhora uma satisfação muito enorme conhecê-la muito obrigado presidente obrigado deputado deputada Marta Rocha por favor depois bom eu só queria primeiro cumprimentar a doutora Glaucia pela sua explanação e acho que a senhora fez um trabalho de campo que talvez nem mesmo a instituição tenha feito eu fico muito à vontade para falar porque eu tenho certeza que na Polícia Civil enquanto eu chefe também não tive oportunidade de fazer no sentido de ouvir de uma forma mais precisa quem está na ponta a base dessa CPI é a questão da morte dos policiais evidentemente como colocou aqui o deputado Wagner Montes e o próprio deputado Iranildo Campos uma série de situações acabam concorrendo para a morte a gente a gente não precisa pensar apenas no cenário do resultado morte mas seja na qualificação seja no armamento seja na condição de estresse seja na ausência de um plano de saúde adequado eu queria lhe perguntar se houve oportunidade da senhora ouvir em primeiro lugar a opinião dos policiais do que se refere a morte que só para se ter uma ideia nessa última semana nós tivemos a morte de cinco policiais militares isso está sendo muito pouco debatido e a família qual é o lamento quer dizer além do lamento da família o que a família qual a contribuição que a família pode dar essa tem sido até uma preocupação do delegado quase delegado deputado Wagner Montes no sentido de que como fica a viúva como fica a pensionista então se esse TAC também tem esse olhar se preocupa também com a família do policial bom obrigada pelas colocações eu quero dizer desde logo que embora eu compreenda que há esse conjunto de ações que favorecem a atividade policial que o protege que busca melhores condições vá colaborar para diminuir o resultado morte do policial em atividade eu também quero dizer que eu recebo como uma demanda nova na qualidade coordenadora do GAESP essa atuação é algo que eu vou passar a olhar diferente já vindo aqui e tomando conhecimento desse viés da CPI mas assim entendo que dentro do TAC de alguma forma a gente vai contemplar essa demanda na medida em que esse policial tem a sua saúde preservada a sua capacitação efetivada muitas mortes acontecem por erro de atuação eu conversei com policiais militares por exemplo que me contaram que foram para no UPP estão andando no UPP de repente começava um tiroteio ele não sabia se ele se escondia se ele atirava ou se ele não fazia nada era falta de capacitação nós tivemos agora recentemente uma atuação importante da polícia militar eles fizeram um levantamento através de um software de quais eram os policiais que mais efetuavam disparos a senhora tem conhecimento disso né delegada então e aí essa eles capacitaram 61 policiais alguns foram afastados do serviço porque não tinham condições mentais de trabalhar com a segurança pública então é com isso que a gente pretende trabalhar e diminuir a morte do policial isso de uma forma indireta porque diretamente também tem muita morte que nós não sabemos a causa nós tivemos essas mortes anunciadas parece que umas são decorrentes de assalto alguns estavam de folga não estavam trabalhando né então a gente precisa olhar para isso para saber se ele morreu porque era policial tão somente se é porque ele era policial tão somente a gente o policial militar a polícia militar é a categoria profissional maior submetida a risco de acidente de morte né acidente de trabalho e morte para isso a gente tem trabalhado com a criação de alguns 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 programas que visam a a buscar a a fiscalizar esse ambiente de trabalho a diminuir o risco de acidente de trabalho dentro das normas que qualquer trabalhador se submete de proteção e de prevenção a gente está trabalhando dentro da polícia militar agora tudo nesse momento esbarra na questão das condições financeiras o que é possível ser feito está sendo feito com sacrifício humano inclusive dos próprios oficiais de saúde que estão tentando fazer desenvolver programas pontuais eles vão a um determinado setor e tentam levantar as condições de trabalho e melhorar mas eu tenho inclusive a equipe o número de policiais de profissionais de saúde que seriam necessários para cada uma dessas intervenções em favor da corporação não é simples de resolver em matéria de pessoal por exemplo eu desenvolvi um estudo e já apresentei a época ao secretário de governo Paulo Mello agora eu estou guardando uma agenda com o secretário Moneirá o governador já até autorizou a instauração de um procedimento que visa a contratação temporária de profissionais de saúde para atendimento do FUSPOM a ideia é que esses profissionais uma vez contratados desenvolvam esses programas de prevenção do risco de diminuição do risco agora esse olhar para a família é algo que eu vou me ater a partir de agora não foi objeto nós não tivemos dentro do nosso escopo esse questionamento é uma questão que merece atenção sim agora nós olhamos para a questão do benefício alimentação do benefício de transporte a política de moradia por exemplo não está contemplada aqui mas nós precisamos pensar em buscar com as instituições financiamento público porque esse policial mora mal mesmo nós fizemos o levantamento eles estão concentradamente na região de São Gonçalo e na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro você não encontra os policiais militares morando em zona sul esse índice é baixíssimo eles estão concentradamente na zona oeste e na região de São Gonçalo ou seja e na baixada então assim é muito delicado a gente precisa sim olhar para isso enfim desenvolver políticas públicas nesse segmento presidente se eu me permitir doutora Glaucia algo que me angustia profundamente aqui eu trago uma reflexão gostaria de ouvir é porque quando a gente vai fazer a depuração da estatística lamentável da morte de policiais e aí a gente tem um número x e aí a gente trabalha as instituições trabalham com outro número dizendo assim olha esse número aqui morreu em folga e a sensação que eu fico eu não sei se os nossos deputados tem esse sentimento é como se nós não fôssemos responsáveis pela morte daqueles policiais ou que não eles morreram porque eles são isso é muito pouco então eu acho eu estou aqui trazendo uma aflição que eu tenho enquanto profissional de segurança pública que eu entendo o seguinte que tem que ter dentro desse novo estudo já que esse grupo foi criado que a gente olha o policial como inteiro como um ser permanente o fato dele ter sido morto fora do serviço em razão de um assalto ou como recentemente o simples fato dele ter sido identificado fez com que um jovem fosse assassinado no Rio Cumprido isso tem uma causa isso é um efeito de uma situação de uma causa anterior então a gente tem que também no meu modo de ver buscar ações para impactar isso diretamente então eu fico muito angustiada mas eles estavam em folga eu já ouvi inclusive de autoridades da segurança o policial em folga tem que se despir da situação de policial coitado do policial que na folga da missão obrigada coitado do policial seja civil ou militar coitado civil ou militar na sua folga não intervir diante de uma situação que leve a indicação da prática de um delito ele vai responder pela sua omissão então eu acho que a gente tem que buscar também um caminho para que a gente possa de uma forma orgânica e sistemática pensar um pouco do risco desse policial é só apenas uma reflexão muito bem colocado acredito que quando a gente está falando na causa pretélica a gente está falando de segurança pública em geral então afeta o policial afeta qualquer cidadão nós tivemos morte de médicos saindo também assassinados é uma questão ampla que nós devemos realmente ter atenção agora especialmente para o policial militar há esse trabalho que pode ser aprimorado e eu aceito a provocação na qualidade de coordenadora para tentar buscar caminhos juntos a gente aceita também sugestões por isso é importante que o parlamento pense as políticas públicas ou aquilo que dentro da experiência do parlamento se detectou como necessário seja enviado para esse grupo para a gente buscar os caminhos de negociação enfim de implementação mas de fato quando eu faço essa colocação de que o policial que está sendo assassinado de folga ele está sendo assassinado na qualidade policial militar ou na qualidade de cidadão não importa não importa a condição ele precisa da nossa atenção o homicídio a segurança pública é a nossa é o nosso desafio então essa aqui vocês estão com o olhar localizado eu quero ajuda nisso quero que os senhores me mostrem por exemplo o caminho a seguir para que a gente faça essa leitura separada embora o TAC seja todo no sentido de buscar melhores condicionamentos de trabalho de preparação para que ele erre menos para que ele não se metta tanto para que ele fuja desse risco mas enfim às vezes o policial encontrado com a carteira já basta para ele ser assassinado então vamos lá chegou a minha vez chegou o deputado Zaqueu Teixeira que é o nosso relator vou fazer as minhas indagações enquanto ele acaba de se vestir chegou ali sem camisa já está aqui quase a doutora Glaucia aqui todos da comissão salvo o deputado Wagner Monte todos são policiais deputado Zaqueu Teixeira que é o nosso relator é delegado de polícia doutora Marta Rocha também delegada de polícia deputado Danilo do Campos policial militar deputado Wagner Monte policial militar honorário e eu um velhíssimo policial militar então já convivo com essas questões há mais de 50 anos eu sempre digo assim não há nenhuma novidade em nenhum debate sobre segurança nenhum tema em relação ao qual eu não tenha tido alguma participação ou ter me envolvido nas reflexões e e eu percebo que sempre por mais que haja um esforço as pessoas caem no mesmo núcleo para a concepção das políticas públicas abandonando a essência então dizer que os policiais militares e policiais civis têm entidades representativas que na verdade embora ao policial militar seja proibida a sindicalização e a greve mas tem a representação que na minha época quando no serviço ativo funcionava como sindicato mesmo chegamos a ser alvo de uma ação judicial para que fosse retirado do estatuto o dispositivo que defenderam os interesses do quadro social e da classe e ganhamos na justiça isso lá na época quando chamavam os clubes de oficiais então existe as entidades sindicais estão desprestigiadas pela própria categoria elas perderam o protagonismo e isto causa um vazio muito grande porque não há uma uma expressão coletiva daquilo que que repercute sobre os representados em relação a tudo isso as denúncias sobre as condições de trabalho elas são muitas mas dependendo de quem denuncia dependendo de quem denuncia tem repercussão e é assim mesmo eu aprendi que uma boa ideia só terá consequência se o autor ou quem apresenta a ideia tiver uma inserção nós caímos aqui na espera sempre são os mesmos sociólogos são eles são os mesmos sempre que são ouvidos em todos os governos e em todas as políticas públicas dá uma variação não vou citar nomes mas eu considero uma tragédia porque a visão é sempre uma visão contra o policial mesmo com as melhores intenções as voltas vão sendo dadas e aí chegamos aqui mesmo quando dá explanação as condições de trabalho tudo em homenagem ao policial a formação do policial mas na conclusão caminhou para o alto de resistência e não para a morte do policial quer dizer na verdade há uma uma indução cultural essa indução cultural faz com que sempre a vitimação do agente da segurança pública fique em segundo plano sempre fica em segundo plano e aí cai naquilo é a formação não é a formação eu fiquei no serviço ativo da polícia militar quase 22 anos eu não sei quantas vezes eu participei de debates sobre qual o currículo mínimo qual o currículo qual o conhecimento me lembra em reunião qual o conhecimento que tem que ter um oficial de polícia militar conhecimento mínimo o que tem que ter um ságio tem que ter um soldado mas nós tivemos isso numa fase eu vou trazer aqui para o deputado Wagner Montes nós temos assim o manual do recruta era o conhecimento mínimo que tinha que ter um soldado na formação tinha um manual então a grande questão é que não tem nada a ver com a formação não tem nada a ver com a qualificação que isso é buscado permanentemente a grande questão está na política e a política que tem que ser considerada é a política do confronto não existe formação nenhuma que possibilite uma atuação responsável em qualquer favela do Rio de Janeiro se for uma ação repressiva não tem como só quem já participou é que conhece não tem possibilidade de não cometer erros não tem possibilidade de não cometer excessos não tem nenhuma possibilidade aqui quem já participou pode dizer olha um intrincado de vias becos uma correria criança cachorro galinha uma gritaria que ninguém imagina mulher correndo para pegar filho o policial atirando e a gente vê na televisão atira às vezes sem saber onde vai acertar fica atrás de uma parede pá 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 por que? o medo inerente a luta pela sobrevivência quando fala as condições de trabalho não estou falando de armamento fardamento as condições do ambiente onde o trabalho vai ser realizado não é possível não é possível eu me lembro muitos anos atrás nem falei isso mas vem em uma operação policial mas tem um cachorro olha fiz um trabalho também foi bater em um cachorro mataria uma pessoa conheço casos os mais escabrosos mas eu quero me ater eu aprendi uma coisa o pior não é o travestido de sim que é o governo quando assina o termo de ajuste de conduta ele assina o termo de ajuste de conduta num momento de constrangimento político mas ele não quer cumprir que a assistência ao policial policial não tem assistência nas questões mais elementares a começar pela questão do uniforme que está na lei o uniforme é devido aos cabos e soldados existe uma periodicidade isto já houve controle inclusive eu fico me lembrando que a gente tinha grado de quando é que vence o uniforme para dar outro antigamente que não tinha computador era tudo na mão mas ainda é negativo é então é dizer o seguinte a gente anda na rua vê as vezes o estado de indigência de um policial militar na sua apresentação pessoal e aí diz assim eu visitei várias UPPs todas estão metralhadas não tem nenhuma UPP que não tenha várias porque nós nos concentramos agora na UPP a política nós quando discutimos segurança pública e garantia dos policiais nós sempre caímos na UPP e a UPP é o ambiente mais inseguro que pode existir não é porque a instalação não é apropriada não é porque não é a prova de bala não é por isso é porque ela está colocada numa área geográfica que expõe e ao mesmo tempo a vulnerabilidade é muito grande e aí assim a UPP é uma mentira pô vai lá o Bob vai lá a Cori fazendo operação policial aí depois vai todo mundo embora o desgraçado fica ali eu converso com policiais militares e colocam lá os mais novos que eles permanecem enclausurados na UPP enclausurados tem um que eu converso muito que é filho de um amigo meu que está sempre aqui no gabinete ele permanece seis horas dentro da cabine dentro da UPP sem sair e ouvindo o tiro por quê? porque proclamaram o sucesso e agora não tem aquele é o do Vietnã né canta vitória e abandona o território cantaram vitória não tem como manter a vitória e não sabem como abandonar o território como uma reformulação dessa política pública que ao longo dos últimos desde o governo Marcelo Alencar que essa política de segurança pública é baseada no confronto na visão militar da eliminação do inimigo e isso ficou tão aprofundado que aí o inimigo definiu percebeu também que era o seu inimigo o inimigo não é o Estado o inimigo é o policial não pode andar com identidade não pode andar afastado não pode botar a roupa pendurada na corda o filho não pode dizer que o pai é policial a vizinhança também não pode saber tudo ficando na expressão daquele psicólogo que vem aqui em outra CPI talvez sofrimento mental a clínica psiquiátrica da polícia que está fechada quer dizer não tem psiquiatra mas diz assim tivemos quase mil atendimentos na psicologia nesse ano imagina então não é não é a questão da capacitação isto é feito não existe capacitação possível na preservação dessa polícia de segurança pública que o inimigo é o favelado é o pobre e olha quando para implantar uma UPP tem uma operação policial com um monte de morto um alemão que foi culpado porque quem define a polícia você tem que dizer isso às vezes você tem uma mania com a Globo a polícia de segurança é induzida principalmente pelo sistema Globo pelo Viva Rio ligado ao Globo que nomeia comandante-geral da PM nomeou mais de um nomeou o meu querido coronel o Biratã a polícia que queremos Viva Rio organizou depois o último penúltimo comandante estava lá na Globo está aposentado veio para ficar um ano então uma irresponsabilidade eu digo assim muito então se não analisar que diz assim eu falo no princípio da autoridade na verdade o governo desmoraliza o policial o governador o secretário da segurança estamos cortando na carne tudo que é contra ele se assentou como é que o policial vai ser acatado na rua o policial está sendo morto na aula de folga porque é policial e porque também o ódio social é muito grande porque também vocês vêm aqui com grandes efetivos vocês nos matam quando vocês estiverem isolados mesmo que de serviço nós vamos matar vocês e aí não tem nenhuma cabine as cabines que representaram numa época a descentralização do policiamento ostensivo a visibilidade não podia ficar na cabine as cabines também metralhadas então há um esgotamento que se não houver e quando desse trabalho importante que a senhora coordena ele vai sendo elaborado ele na verdade ele vai reunindo informações que demonstram a inviabilidade mas nós vamos no foco de que é o alto de resistência é quando os dados do Instituto de Segurança Pública demonstram aqui que ser policial principalmente policial militar representa um risco de morte não sei quantas vezes maior do que para o cidadão comum e agora estamos vendo o número de pedidos de baixa os policiales não estão só enlouquecendo estão pedindo para ir embora vai lá na direita pessoal aí começam a conter a tramitação do requerimento é lenta pela milésima vez está aí no jornal de hoje vamos tirar o pessoal da administração eu não sei que é administração tiraram tudo querem justificar para a sociedade agora vamos colocar os burocratas na rua antigamente pisa na barata que era o batalhão de burocratas era chamado deputado ele me fez uma provocação que eu não vou responder não o presidente vai falar sobre os oficiais desvio de medicamentos os inquéritos estão sendo feitos ele me provocou mas eu não vou aceitar estou brincando com ele eu não vou aceitar essa provocação não que ele está culpando os oficiais que ele está me colocando já estou brincando claro que eu sei que não foi isso só para falar uma brincadeira que eu gosto de você a gente só brinca com quem a gente gosta então é isso aí a minha indagação é a seguinte na sua opinião por tudo aquilo que está tendo essa atuação mais específica na área da segurança mas já tem uma presença no Ministério Público há pouco tempo pela idade é jovem mas já traz acumula uma experiência muito grande a que a senhora atribui esse grande número de policiais mortos especialmente policiais militares esse grande número de serviço e de folga de fato acho que o senhor toca na questão do confronto que torna o policial inimigo da população o que eu tenho percebido ao longo desse trabalho é que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar para qualquer cidadão comum para qualquer autoridade o quadro que foi mapeado as pessoas ficam perplexas eu já tive depoimentos de pessoas que voltam e falam assim sabe que hoje quando eu olho na rua um policial eu penso diferente então nós estamos por conta disso tentando desenvolver uma campanha positiva da imagem do policial eu não vou anunciar mais do que isso porque é um projeto embrionário e e a gente está colhendo os os dados que a gente quer divulgar nós queremos mostrar onde o policial mora como é que ele qual o tratamento que ele recebe quando ele é baleado como é que está aquele centro de reabilitação como é que está a família que perdeu esse policial isso já está sendo feito vai nós vamos qual é a ideia depois de desenvolver essa campanha positiva e tem que ser com a mídia não há outra escolha nossa ideia é construir condições para que a iniciativa privada invista em segurança pública para que a gente então tenha recursos para investir nesse elemento humano para tentar mudar essa essa imagem que o senhor coloca muito bem que é verdadeira foi construída na base do conflito policial inimigo da sociedade ele tem que se tornar amigo da sociedade as pessoas tem que acreditar nele o cidadão também é alimentado por essa mídia perversa que só mostra os erros não destaca as qualidades não mostra quando esse policial está submetido a esse sofrimento mental que é absurdo a gente está trabalhando nessa linha lógico que isso não não cabe no TAC isso é política paralela que nós vamos desenvolver eu já fazia isso antes mesmo de ser coordenadora eu já tinha buscado primeiro a adesão da polícia militar a crença da polícia de que essa ideia que a gente apresentou é importante e agora eu posso também pedir ajuda aqui dos senhores mais adiante eu me comprometo a vir novamente se os senhores tiverem bons exemplos assim para trazer para a gente é uma questão muito difícil de se resolver em pouco tempo porque é uma cultura enraizada não se muda da noite para o dia mas nós acreditamos que com a oportunidade de tornar pública essa realidade a gente consegue adesão eu tenho tido bons retornos nesse sentido é um trabalho de formiguinha que eu fazia sozinha agora eu ganho mais visibilidade dentro desse grupo eu pretendo procurar também as entidades representativas do segmento privado para essa causa para tentar melhorar o estudo é esse nós pegamos o trabalho uma pesquisa que foi feita dentro do serviço de psicologia da polícia militar e da secretaria de segurança pública da subsecretaria de educação que trabalha com essa questão da vitimização do policial esse estudo está nas minhas mãos a gente está trabalhando com ele e vamos fazer essa campanha propositiva da imagem desse nosso elemento humano da segurança pública é o que eu posso dizer para o senhor de ação mais efetiva que já está em andamento mas eu continuo aqui disponível aceitando sugestões de quem tem experiência que os senhores têm para trazer para a gente um mistério que pode se colocar como um instrumento de realização dessa mudança de cultura que tem que ser permanente a luta nós vamos começar fazendo isso esperamos não parar isso anos vão ser necessários para que algum fruto a gente possa colher mas eu acredito que a gente possa diminuir essa ideia e acho mesmo que essa morte de policiais por serem policiais vem dessa nossa cultura não tenho dúvida deixa eu me dizer mas já não não foi assim sempre as pessoas às vezes lembram muito mais do Cosme e Damião eu quando debato questões de segurança pública e muita gente equivocada pensa que a polícia militar surgiu na ditadura no modelo pós-64 não entende quem pensa isso eu digo o seguinte na ditadura o policiamento ostensivo a cargo da polícia militar era comunitário foi na ditadura que a polícia militar recebeu a incumbência de ter o policiamento ostensivo normal sob sua responsabilidade exclusiva e a polícia era comunitária antes era e na ditadura isso foi acentuado que a polícia militar foi usada também como um instrumento de recolhimento de informação política então tinha que ter um relacionamento bom com a sociedade distribuíam carteirinhas o pessoal queria ter carteirinha né a polícia civil distribuía carteirinha também eram os amigos mas era para trazer informação política tinha uma outra mas era comunitária imaginar que na origem muitas unidades da federação hoje polícia militar e corpo de bombeiros ainda são uma instituição só por quê? porque a essência da atividade é proteger uma só então a minha a minha questão é que não há um debate sobre a filosofia de emprego o que que está orientando o emprego e a polícia militar fica mais exposta porque ela é que é a responsável pelo policial mais fardada então a exposição tem muita gente equivocada que às vezes pensa que defende uma instituição policial acentuando os erros da outra ou acusando a outra ou buscando dar visibilidade somente ao erro de uma protegendo a outra quando as duas coisas são são interligadas que mesmo no parlamento a gente vê isso em torcida se eu torço para a polícia civil eu procuro expor a polícia militar se eu torço para a polícia militar eu tento expor a polícia civil não há compreensão de que a exposição prejudica a polícia é uma coisa só atinge a imagem a imagem das duas mas deputado Zaqueu Teixeira que é o nosso relator tem um tempo para ele poder respirar eu como presidente da comissão de cultura estava numa agenda com a secretária de estado de cultura por isso não consegui chegar aqui no horário é primeiro dizer aqui e reafirmando que vossa excelência já colocou que nós de alguma forma temos que trabalhar a imagem do policial enquanto autoridade porque o fato de você não ter autoridade respeitada faz com que haja transgressões tanto por um lado quanto por outro tanto daquele que não quer submeter a autoridade do policial enquanto policial quanto do policial quando vê a sua autoridade ameaçada acaba extrapolando e muitas das vezes cai no excesso do uso da autoridade propiciando até mesmo autoritarismo e eu digo isso porque nós tivemos um episódio recente na Rocinha em que a UPP os policiais da UPP estavam fazendo o seu trabalho e foram agredidos por algumas pessoas da comunidade e os policiais acuados e o que nós vimos foi o aplauso dos policiais acuados porque qualquer atitude que os policiais tivessem tomado seria o contrário seria o policial sendo enxovalhado exercendo autoritarismo e o que nós vimos foi de fato as pessoas agredindo o estado tacando pedra na viatura e os policiais acuados sem saber o que fazer e no dia seguinte as manchetes eram aplaudindo os policiais ou seja aplaudir uma atitude acuada e eu vejo o que nós temos que exigir é que haja o respeito o respeito ao policial e toda vez que você tem essa atitude de todos ah foi muito bom o policial ficar acuado e ficar quietinho você está cada vez mais destruindo a autoridade que tem que representar um policial em que o estado concede a ele uma farda um distintivo uma arma na proteção da sociedade então são limites que nós temos que trabalhar muito bem e eu vejo que o processo de trabalhar as instituições a autoridade deste ente que lhe é conferido esse poder eu acho que é muito importante para que a gente possa reforçar o princípio da autoridade quanto mais reforçarmos o princípio da autoridade mais nós vamos ter uma tranquilidade na atuação desse profissional então é uma coisa que eu queria ressaltar aqui na comissão nós temos que ter sim um trabalho do resgate da autoestima do policial de permitir que ele enquanto policial é uma autoridade delegada do estado e a ponta mais visível que nós temos é o policial e que o princípio que nós temos e que presenciamos nos Estados Unidos quando o policial manda parar que todos param nós temos que construir isso aqui para que esse princípio possa permitir que o policial atue na proteção quanto mais você tem a descaracterização da autoridade menos ele vai ter condições de se proteger porque ele vai poder ser agredido a toda hora e a resposta vai ser sempre o excesso que o policial está cometendo então o que será visto será sempre o excesso que o policial comete e não o princípio da autoridade que está de alguma forma sendo quebrado e violado eu quero parabenizar o trabalho que vossa excelência faz no ministério público buscando de fato fazer com que o ministério público enquanto custos lejos possa ajudar as instituições para que elas possam de fato olhar para esse ser humano olhar para o policial enquanto ser humano que é fruto da sociedade que nós estamos podemos produzir ele melhor ou melhor de acordo com o apoio que pudermos dar para que ele possa desempenhar as suas funções e fico preocupado presidente quando vem medidas legislativas e o anúncio de que algumas garantias que os policiais têm vão ser jogadas fora o policial vai para a rua enfrenta o crime organizado muitos morrem ontem foram quatro quatro ou cinco morrem por ser policial e aí você tem um critério muito rígido para para a concessão da pensão a única coisa que ele pode deixar doando a sua vida é a pensão para a família como é que nós podemos diminuir é o fato não ele só pode doar a pensão por cinco anos por dez anos ele é muito novo nós tivemos um policial que foi morto na UPP um tenente que acabou de entrar na polícia militar era recém-casado mas com regras novas de que olha como ele está na polícia há um ano a pensão dele só vai ser por cinco por seis por dez anos eu acho que são absurdos que se cometem não permitindo que esse profissional tenha garantia que a vida que ele está colocando à disposição da sociedade que ela possa representar a garantia da família porque a família tem que ter o acolhimento do Estado porque a vida dele representa isso representa minimamente o acolhimento da família então são são questões que a gente precisa estar hermanados temos que estar juntos porque isso faz parte da valorização faz parte do policial ao sair de casa ele sabe o seguinte olha se alguma coisa acontecer comigo a minha família está protegida e se nós dermos essa garantia tenho certeza que a gente trabalha para a valorização desse profissional e com isso o retorno do trabalho dele será muito maior então são essas as minhas palavras presidente porque nós temos que de fato trabalhar nessa comissão para que esses princípios da valorização do resgate da autoridade possa ser um balizador para que a gente consiga de fato ter um Estado que cuida bem para que esse profissional possa também cuidar bem da sociedade e do povo pelos quais nós deputado o deputado de Anil do Campos está aqui me lembro que houve uma solenidade aqui na Assembleia Legislativa de homenagem à polícia militar e como sempre eu tenho dificuldade de ser governo então quase sempre eu sou oposição é muito difícil ser governo e eu me lembro que foi o deputado de Anil do Campos quem contornou a situação porque eu usei da palavra e eu falei que a polícia militar que o policial militar qualquer dia ia ser acusado de ser o responsável pelo aquecimento global porque no hino diz lá cada soldado tombado mais um sol que nasce no céu do Brasil eu pensei aqui no Rio de Janeiro e nós temos assim no nosso universo mais sol do que então a polícia militar ia ser acusada também pelo aquecimento global e o chefe de Estado Maior na época era o coronel Davi se levantou da mesa e foi o deputado que convenceu que ele não saísse mas eu quero aproveitar a intervenção do deputado Zaqueu Teixeira falando do princípio da autoridade que a gente falava antigamente quando estava na ativa na polícia militar que o policiamento ostensivo seria o de suazor psicológico desestimular pela presença do policial a prática criminosa hoje ao contrário a presença do policial provoca uma agressão a ele mesmo e também o drama de não saber o que foi evitado só sabe o que aconteceu o que foi evitado mas eu quero tratar também do princípio da autoridade na questão da iniciativa privada que a senhora falou eu entendo que se existe área onde não pode haver não é o investimento da iniciativa privada é que a iniciativa privada quando investe ela quer ela mesma definir a política de segurança pública me lembro e aí para dizer quando surgiram as cabines eu estava no serviço ativo da polícia militar e travei uma briga interna muito grande porque a cabine era colocada no lugar que interessava quem estava pagando foi então quem pagava a cabine botava a cabine e isto gerava inclusive uma espécie de subordinação do próprio no caso policial militar a quem estava pagando a cabine estamos vivendo uma situação agora no estado do Rio de Janeiro e a comissão de segurança pública vai tratar do tema que é a Fê Comércio a Fê Comércio está gastando dinheiro com rios de propaganda em todos os jornais nem sei de onde vem aquele dinheiro para colocar páginas e páginas inteiras nos jornais a gente sabe que um anúncio é muito caro nem sei esperando o doutor Orlando Diniz vir aqui para perguntar se a Fê Comércio está com tanto dinheiro assim a ponto de ser de ser perdulária ou se alguma coisa está sendo comprada com isso eu não sei porque hoje em dia descobriram formas legais de ganhar dinheiro consultoria tem um monte de coisa aí palestras então tudo é maneira de então não sei se para os meios de comunicação uma forma de pagar é colocar matéria paga mas a Fê Comércio assumiu áreas ela definiu as áreas e está investindo e o governo agora diz que não está pagando a contrapartida do governo não está sendo paga então eu queria uma reflexão sobre esse investimento da iniciativa privada mas sem que a iniciativa privada vá definir a política de segurança é claro só me permite uma intervenção a ideia que nós queremos construir é de vinculação às ações do TAC tá nosso trabalho se isso se desenvolver da forma como nós pretendemos num ano de absoluta crise falta de recurso como nós vamos garantir que as ações do TAC sejam implementadas há exemplo do que aconteceu com esses dois com esse programa aterro presente lagoa presente nós percebemos que a iniciativa privada está disponível para colaborar então a nossa busca vai ser de esse tipo de colaboração vinculada às ações do TAC então somente porque eu concordo com o senhor não há espaço para que a iniciativa privada defina a política de segurança pública então a forma da gente se preservar dessa intervenção é vincular ao ajustamento de conduta porque esse é um instrumento jurídico firmado pelo Estado pelo Ministério Público que enfim pode dar legitimidade para esse gasto para essa despesa que eventualmente vier a ser feita se eu tenho uma ideia exatamente para a gente proteger as ações do TAC uma cláusula nova também que a gente está inaugurando nesse ajustamento depois de um estudo com o Procurador-Geral de Justiça é a vinculação de eventual multa ao fundo do Ministério Público normalmente a gente atribui qualquer tipo de multa ao descumprimento do termo de ajustamento de conduta a um fundo difuso a um fundo genérico que cuja gestão foge ao controle do Ministério Público ou das instituições às vezes até de segurança da própria Polícia Militar por exemplo não adianta a gente nem colocar isso no FUSPON porque isso colocar no FUSPON não significa que a polícia vai ter gestão sobre esse dinheiro então nós buscamos dentro da legislação que cria o fundo do Ministério Público essa vinculação então se acontecer do Governo do Estado não realizar essas ações e multa for cabível essa multa eventualmente executada vai para o fundo do Ministério Público que se comprometeu no TAC a aplicá-lo exclusivamente nas ações do TAC então esse cuidado a gente tem tido também deputado ele não é morte deputado ele não é do campus satisfeita e se a senhora teve acesso aos dados do Instituto de Segurança Pública sobre a morte de policiais chegou a receber esse nós estamos fazendo esse intercâmbio de informações sim mas é tudo muito incipiente para mim eu acabo de assumir a coordenação esse trabalho se torna bastante amplo agora antes eu tinha um olhar pontual para essa questão da segurança pública no que tocava com a polícia militar e estava levantando as informações da polícia civil então tudo o que traz que trazem aqui de novo eu tomei nota e pretendo dar sequência inclusive com esse olhar agora da amostra policial o que nós pudermos fazer para colaborar com a LERG com a CPI com o parlamento contem conosco o Ministério Público está à disposição o melhor dizer que o pessoal falou que o Ministério Público é para acusar ficamos felizes com o Ministério Público socorrendo os nossos companheiros policiais civis e militares porque é sempre muito necessário que haja essa visão de ao contrário sempre são vistos como inimigos como adversários mas agora estão sendo vistos também como merecedores dessa atenção do Ministério Público que é bom acentuar isto porque se houver uma avaliação interna o Ministério Público é visto pelos policiais como como um adversário e agora a partir desse termo de ajuste de conduta melhores condições de vida e de trabalho tenho certeza absoluta de que vai ser muito gratificante mas também sugerir que a senhora possa um dia também convocar os representantes das entidades claro para para ouvi-los porque quando diz assim agora eu os ouvi ao longo do trabalho ah então quando na polícia militar determinados comportamentos individuais vão vão aflorando é sinal de que o sofrimento é muito maior que a pressão interna para que hierarquia e disciplina militares quando ali eu agora vi fiquei até feliz comandante-geral atual tentaram criminalizar um policial militar que usou a rede social para manifestar as opiniões críticas ao governo o próprio comandante reconheceu que ele tinha direito de se manifestar quer dizer antes qualquer manifestação dessa natureza resultava resultava em punição imaginar também que tem policiais militares agora quando passa a data de pagamento eles estão se apresentando nas unidades mais próximas da residência e dizendo olha eu não tenho condição de trabalhar quer dizer então a gente percebe que que a crise né a crise que assim a culpa é do governo às vezes as pessoas querem atribuir ah foi o dólar que caiu a culpa é do governo que gastou mal mexeu mal renunciou claro que a crise influiu mas diz assim é administrar governar é prever e prover não fizeram então agradecer muito pra nós aqui da CPI que ficamos assim nessa trincheira não de defesa exclusiva porque é jogar a luz sobre a vitimação quer dizer não olhar o policial na perspectiva sempre de que ele é o algoz ao contrário ele ter a compreensão de que na razão direta daquilo que ele vitima ele está sendo ele está sendo também vitimado e que o dever dele é agir sempre dentro da lei presidente eu queria só solicitar o senhor antes do senhor enfim interrompendo aí sua fala eu percebi que já foi entregue cópia né do TAC então não preciso deixar esta que eu trouxe deputado Wagner já gostaria de pedir que fosse lido e trouxesse novas ideias a compreensão se não tiver muito porque esse TAC é o que foi possível a rigor até o último dia em que ele foi assinado ele não ele não seria assinado a gente tinha já perdido as esperanças quando ele foi assinado então embora ele não seja o ideal ele foi o que foi possível e a gente trabalha com essa ideia de que ter um instrumento nos fortalece então a gente hoje trabalha com esse instrumento e eu gostaria também de ser destinatária das conclusões do trabalho dessa CPI embora o Ministério Público já seja naturalmente eu gostaria que o GAESP deputado se eu não havia chegado eu me anunciei como coordenadora do grupo de atenção especial em segurança pública recém criada no Ministério Público já como um compromisso do Ministério Público neste TAC para atuar especificamente mais ampliando essa atuação também para o sistema prisional e para a polícia civil na segurança pública do estado do Rio de Janeiro então eu assumi a coordenação nesta segunda-feira e eu gostaria de ser destinatária independentemente de para onde para os caminhos que o senhor queira seguir para esse envio do relatório os senhores já estão próximos do final como que é esse trabalho nós temos ainda vamos ouvir ainda o secretário de administração penitenciária vamos ter uma audiência pública quatro vamos ter as pesquisadoras e vamos ter uma audiência pública com os familiares dos policiais militares vítimas vamos chamar com certeza já está marcado aqui olha para o dia seis do quatro seis audiência às dez horas com as familiares dos policiais e as entidades representativas vamos fazer uma audiência pública aqui eu vou anotar aqui já mas mandaremos também seis tudo o que vocês tiverem de antecedência para a minha agenda é bom tá legal seis do quatro dez horas é vamos vamos tentar trazer aqui a desculpa deputado eu não não registrei a hora que horas dez horas mas mandaremos o ofício também comunicando mas já fica não mas eu quero bloquear bloquear dia seis do quatro dez horas então agradecendo a presença da doutora Glaucia parabenizando pelo trabalho e na naquela condição ainda remota né de policial ficar feliz com a iniciativa e desejar muita sorte e agradecer aos parlamentares e à comissão vamos caminhar muito obrigado tá encerrado vamos